Deixe-me ir Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Ouvir os pássaros Ouvir os pássaros Ouvir os pássaros Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Rir pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que eu me encontrar Depois, depois, depois Depois que eu me encontrar Depois, depois Depois que eu me encontrar Tchau Tchau